Coloca-se, vamos ao pulo, tudo pronto, vamos à partida, atenção, ainda a partida tropeçou após o pulo, os caridos, ficou longe na última colocação, vai tomando a primeira posição junto à cerca interna ou de par, na segunda posição, Catia Magic, avançando lá por fora, Landline com Sonhador Vi, vão cruzando a seta dos mil metros, Guapo do Alagoa tem pequena vantagem, avança ou de par por dentro em segundo, Sonhador Vi lá por fora em terceiro, Landline em quarto, Catia Magic em quinto, em sexto, Afastado Xereia, na última colocação, Oscar Itu, final da reta oposta, brigando pela primeira por fora, Guapo do Alagoa tem pequena vantagem, em segundo ou de par, terceiro lá por fora, já aparece o Sonhador Vi, em quarto, próxima, atua Landline, em quinto de Pinto de Blue, em sexto, Balançadão, Catia Magic, penúltimo, Xereia, em último, Oscarito, Antoro na crua, chegada, entram pela reta final, Guapo do Alagoa e ou de par, emparelhados, Sonhador Vi se apresenta em terceiro, Landline procura uma passagem, em quarto, de Pinto de Blue, em quinto, em frente às especiais, o Guapo do Alagoa tem pequena vantagem, Sonhador Vi, fazer o Mães olhando para as tribunas sociais e vai dominando, a livrando cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, o Guapo do Alagoa em segundo, Landline em terceiro, na ponta, Sonhador Vi, alô Flávio Obino, esse aí vão pegar só na ducha, cavalo bom, de categoria, Landline na dupla, cruza a faixa, final terceiro, Xereia, depois Guapo do Alagoa, de Pinto de Blue ou de par, Oscarito até Catia Magic. Obrigado.